Galerinha, antes de ir pro vídeo, eu quero indicar um canal aqui, que é o canal do meu sobrinho. É uma criança, assim, amorosa. E começou agora o canal, cara. Então, assim, é da família, é do coração. Eu gostaria muito que vocês dessem uma força pra ele. Pelo menos pra ele chegar a mil inscritos, rapaziada. Tipo assim, um estalo de dedo, ele já chega a mil inscritos. Ele tá com 93 agora. Ele não sabe, o único que sabe é o pai dele, que sabe que eu vou falar dele. Ele vai ter uma surpresa enorme. Ele tem oito anos, é uma criança, assim. Vocês vão adorar. Aqui é o canal dele, ó. Se vocês procurar por Candy Gamer aí, ó. Vai aparecer esse ícone aqui. Agora tá com 93, mas depende da hora que você for ver, tem a mais. Então, assim, é um canalzinho que ele começou agora. Então, ele tá meio empolgado. Então, eu gostaria muito que vocês dessem essa atenção. E dessem esse presente pra uma criança. Fizesse uma criança feliz. E comenta aí abaixo aí. Eu fui lá e me inscrevi, chefão. Pra mim saber quem é, quem se inscreveu. E eu vou dar aquele coraçãozinho maroto, tá bom? Então, escreve aí. Agora, vamos pro vídeo. E aí, galerinha? Beleza? Beleza, chefão? Beleza. Tá começando mais um vídeo, rapaziada. E hoje é um vídeo que muita gente pediu. Que, na verdade, é o vídeo aí que a gente vai mostrar um tour pela casa. Isso mesmo. A gente vai mostrar o nosso lar aí. E vocês vão conhecer um pouquinho mais da nossa vida particular, tá bom? Ó, os pequenininhos tá aqui. Eles tão assistindo TV, ó. Ó, o chefinho ali, ó. Entendeu bem, cara? Então, toca aqui, garoto. O que que você tá comendo, cara? Então, assim, a gente tá um pouco triste, né, chefão? Tem algumas coisas que não tá agradando, né? Pra arrumar aqui, que o local não dava rápido pra atender família. É, porque a gente não sabe se a gente vai ficar aqui. Mas, de todo modo, estamos morando aqui agora. E é esse local que vocês vão conhecer. Vou começar aqui do mais feio. Aqui, rapaziada, é a lavanderia, certo? Aqui é onde lava a roupa, lava as coisas, né? Aqui, geralmente, é o quartinho da empregada. Só que a empregada, como não dorme em casa, então, aqui a gente tá deixando pra deixar as coisas. Por exemplo, eu deixo os meus papéis de pipa, ó, certo? Aí eu levo lá pra fora pra produzir. Ali tem um banheiro, então, aqui fica as minhas coisas de pipa, sabe, ó? Ó, do meu canal primário. Então, eu produzo aqui. Aqui, pra quem não sabe, é os aquecimentos. Essa casa, ela é toda aquecida a gás. Ela não é aquecida elétrica, ela é a gás, ó. Então, tem esse sistemão aqui que faz aí todo o aquecimento da casa, né, chefão? Aqui, o lugar que a chefão mais gosta. Dá bagunça, não. Aqui é a dispensa, rapaziada. Aqui é onde fica tudo. Fica as carretilhas, fica as varas de pescar. Fica ali, ó, o pedal do caiaque, fica bambu. Então, os nossos canais, muitas das coisas da matéria-prima que faz os canais se movimentar, tá aqui dentro, certo? E aqui é um armarinho onde eu faço, geralmente, eu preparo meus anzol, minhas coisas, pra gente ir pescar. É o local de passar roupa, mas ele já... É, era de passar roupa, mas como a gente não passa roupa, então já peguei ali. Mostra a Nina, ó. A Nina, cadê a Nina? A Nina, todo mundo pergunta a Nina. Aqui, ó. Nossa senhora, quanta sensualidade. Olha, parece uma modelo. Ela gosta disso aqui, ó. Ah, ah, de ralabucho. Né, Nina? É. A Nina é isso. Vocês acham que a Nina não veio com a gente? Muita gente perguntou, e o gatinho de vocês, vocês, vocês? Cara, vai ficar com a gente pro resto da vida. Até o dia dela ou o dia nosso, entendeu? Ah lá, já tá comendo de novo, ó. Ô, Buche. É uma coisa pra descer. E, rapaziada, essa aqui é uma cozinha. É uma cozinha planejada, mais simples, tá? Tem um armarinho aqui. Aí tem algumas loucinhas. Aqui é onde a chefa guarda as bobageiras dela. Tem alguma coisa aqui, chefa? Aí, só chocolate, chips e coisa. Coisa que nem faz mal, né, chefa? Não. Ah, nem faz mal, né? Só coisa que não faz mal. Aqui é a outra parte da cozinha, né? Então ali fica o balcão, fogão fica aqui. Isso aqui é pra coisa de fumaça. Aí ali fica o micro-ondas, geladeira aqui. Vocês devem ter visto já no canal aí, essa geladeira. Chef, vamos lá? Tá entalada? E aqui é a sala, rapaziada, ó. A sala é bem grande, tá? Bastante grande. Aqui tem um banheirinho que a gente chama de lavabo, né? Que é só pra você ir no banheiro mesmo, normal. Então assim, aqui, essa sala, ela é bem grande, cara, ó. Você tem ideia? Essa aqui é uma TV de 75 e ela fica pequena nessa sala, ó. É, fica média, né? Não fica tão pequeno, mas fica... Compensação, olha o tamanho do sofá. Pra compensar ali, né, chefa? Então esse sofá aqui vem com a gente faz um bom tempo já, tá, cara? Então não é novo não no chão, mas isso aí... A gente vai trocar, né? Vamos trocar, tá na hora, né? Aqui fica uma partilheirinha que ainda a gente não decorou. Lembrando que essa casa a gente não decorou ainda, ela tá vazia. Acabamos de mudar, né? Acabamos de mudar, rapaziada. Tá com dois meses e pouco que a gente mudou. Então assim, a gente ainda nem comprou e a gente nem tá animado pra decorar aqui, né, chefa? Nem tá animado. Mas a gente vai ver o que vai ser daqui pra frente, rapaziada. Então assim, a gente não comprou decoração nenhuma. Vocês vão ver que tem duas coisinhas só compradas ali. Mas assim, não espero que a casa tenha móveis que não tem nada, rapaziada. É só a casca. A profissional de interiores veio, fez, né, toda a decoração pra gente. Só que até então a gente foi comprando de pouquinho em pouquinho. Mas a real é que o fechamento de varanda, ele molha aqui dentro. Então não compensa a gente comprar os móveis. Não compensa decorar, rapaziada. Tem que dar uma restaurada. Por isso que a gente tá querendo sair, entendeu? Porque o proprietário não quer trocar. A gente pretende sair. Só que até então a gente não sabe se compra. Porque no outro local a gente não sabe se vai caber, né? Exatamente. Então não tem como, tem que esperar. Então de decoração, chefa, só tem isso aqui, ó. Alguns vasinhos aqui. Aí tem ali uns folantes. Tem lá que organizar. Tem uns folantes. Essa aqui é a área, a segunda área. Ela é bem grande, mas a gente usa pra que a gente come alguma coisa nessa mesa. Aqui eu faço a produção das pipas do primeiro canal, ó. Não tá nem arrumada. É que na verdade a intenção é ir uns armários grandão. E essas coisas some tudo daqui, né, chefa? Olha a vista. A piscina daqui do apartamento, ó. Ninguém usa, né? É, ninguém usa. Fica parado lá. Ninguém nem desce lá. Até pode, eu acho. Mas ninguém nem tá usando. Então é uma área grande, mas essa aqui é pequenininha. Perto da outra que a gente vai mostrar. Então saindo dessa área, a gente vai agora pra esse quarto. Pode ver que tá tudo montuado ainda, ó. Esse aqui é o quarto... Esse seria o quarto chefinho, é quarto de brinquedo. Você pode ver que só tem brinquedo. Dentro dessas maletonas aqui é cheio de brinquedo. Dentro das caixas ali é cheio de brinquedo. Então tem aí um milhão de brinquedos aí que é tudo chefinho, né? E esse aqui na verdade é uma suíte, né, chefa? Porque se você puxar aqui, ó... Aí todos os chuveiros, ele não é elétrico. Ele é a gás. Então você tem uma torneira que liga quente e a outra liga fria, tá? Então aqui fica as cores de chefinho. As cores de chefinho. Já é a guarda-roupa embutida, né, chefa? Os brinquedos dele, as coisinhas dele. Saindo reto, chefa, me mostra esse aqui. Aqui fica... É outra suíte, rapaziada. Um quarto assim, que a gente guarda nossas coisas, né? É, só pra ficar o berço. Aí tem as coisas do neném, tem a mala. Também tem o guarda-roupa. Aí novamente, ó, um banheiro igual àquele. Acho que um pouquinho menor, né? Mas aí, ó, igualzinho àquele. Também. Esse aqui não usa. Esse quarto aqui fica parado. Lembrando que todos os quartos têm banheiro. Nessa casa aqui tem quatro suítes, né? Que é quatro quartos com banheiro. Suítes são quartos com banheiro. E tem seis banheiros no total, rapaziada. Seis banheiros. E agora a gente entra aqui no quarto da chefa. No quartinho da chefa. Ventiladorzão não pode faltar, né, chefa? Uma cama extremamente gigante. Essa cama aqui só é a maior que tem, né, chefa? A chefa dorme aqui, ó, no bem bom. E eu durmo no colchãozinho velho lá, porque eu tenho que editar à noite. E a hora que eu saio da edição, a chefa já tá dormindo e eu não posso acordar os neném. Se eu acordar os neném, a culpa já passa a ser minha e eu que tenho que cuidar, entendeu? Claro, né, meu querido? Aqui tem umas luzinhas aqui, bonitinhas até. Não é feio, não. Aí aqui é o quarto da chefa, né? Aí aqui vai uma TV zona imensa. E ar-condicionado. É, aqui é o quê aqui? Aqui é um closet, né? É um closet. Chefa não tem guarda-roupa, é um closet. Ah, meu Deus do céu. Pra guardar as traias. Fica aqui, ó, as roupas. Aí fica tudo lá de todo mundo. A minha fica desse lado e eu só tenho duas gavetinhas. O resto é tudo da chefa, rapazão. Ai, que mentira. Tudo aquilo lá é dele. Desse lado é dele, esse lado é meu e aquele lado dos bebezinhos. Então tem aqui um espelho também, ó, que é na onde a gente se troca. Ah, tem misturado. É, é um local bom, tem um espaço bacana aqui. E no próprio quarto da chefa tem um banheiro, esse é grande. Olha o tamanho do banheiro da chefa, dá até eco, cara. Tem uma banheira. Aí tem uma banheira que nem usa, nem praticamente nem usa. E eu mesmo nunca entrei. Eu entrei uma vez só, rapaziada. Às vezes eu li esse negócio de banheira. Não tem tempo, né? É, quando eu morava no Japão, tinha banheiro, eu nem usava, entendeu? Eu não tenho tempo. Nossa, não tem tempo. Agora se tivesse uma piscina, né, gente? Tem lá embaixo. Não, mãe, não tem nem como. O melhor sair daqui, a gente vai subir aqui, demora duas horas, né? Exatamente. Às vezes tem a gente descendo, então, apartamento aí é isso. Então aí tem uma bica de uma banheira aí que cabe à família toda, mas nem usa. E o chuveiro da chefa também. Vocês podem ver o tamanzinho do chuveiro, mãe. Tem uma pressão, uma água, né, chefa? Muito bom. E aqui tem um big espelho e dois locais, ó. Porque aqui tanto o homem como a mulher escovam os dentes juntos, né? É pra casal, é pensado pra casal. Mas quase você não vem pra cá, né? Não, quase não vem, você não deixa. Ai, que mentira. E aqui, ó, saindo do quarto da chefa, essa aqui é a varanda maior, cara. Ó, você já tá de cara com a praia. Você já escuta tudo aqui as praias, os barulhos da praia. À noite você ouve um barulho do mar perfeitamente. Dá pra dormir bem gostoso, cara. O barulho do mar vem aqui no ouvido, né? Porque a água é aqui, ó. E olha o tamanho dessa varanda. Essa dá até eco, chefa. Olha o tamanho dessa varanda, rapaziada. É inacreditável. Pra vocês terem ideia, o primeiro apartamento que a gente morou aqui, o apartamento todo não dava o tamanho que dá essa varanda. Só pra vocês terem ideia. É, aqui tem um puffzão pra sentar. E essa varanda aqui, ela tem até ar-condicionado, porque ela é muito grande, né? Então daí você, olha lá, funcionando perfeitamente, ó. E gela bonito, porque é aquele ar-condicionado de quatro bocas, né? Dá até pra jogar futebol aqui, hein, chefa? Aqui dá, com certeza. A gente já tá montando um time, né? Exatamente. Então essa varanda, olha o tamanho, cara, pra vocês terem ideia. É muito grande. Vem mais pra cá, chefa. Olha aí o tamanho. É muito, muito, muito grande. E ó, o mar é aqui, rapaziada, ó. Aqui é a rua da praia. E aquela ilha lá que eu vou nela ainda pescar. Ó. Tá, então eu acho assim, a parte principal é essa, né, chefa? É, né? E tem uma sala de jantar. E aqui tem uma sala de jantar bem grande também, bem big. E as decorações que a gente foi comprando é essas aqui, ó. Esses armarinhos, vai ficar aqui mesmo, vai vir aqui decoração em cima deles. Aí tem um... Tem que chegar, né, mas a gente estacionou. É, mandou segurar, porque senão, né, né... A gente não sabe se vai ficar aqui, então... Ó, tem um espelhão enorme, que eu não sei onde vai aí, mas eu acho que vai um negócio de um espelho em algum lugar aí. Eu acho que é o nosso de interiores, quando eu vou botar lá. Vai botar lá, né, chefa? Ó, como vocês podem ver, ó, é bem grande. Então, se você caminhar daqui dessa sala, lá na sala de TV, a distância é muito grande, cara, é muito grande. Aqui é um lugar bem grande de oito lugares. Exato. Entendeu? Daí ali vai o espelho, aqui vai decorações, lá fora vai sofá e tudo mais. E a mesa que a gente escolheu ali é a coisa mais linda, né, chefa? Mais linda. Quando você sai daqui da sala, aqui já fica meu quarto, ó, meu simples e humilde quarto. Aqui é a minha ilha de edição, ó. Aqui fica o meu computador, certo? É onde eu faço minhas edição aí, ó, na minha máquina, no meu almoço. Eu durmo com o meu pai aqui. Você dorme com o teu pai aqui, né, cara? É, eu durmo aqui, ó. Eu durmo aqui. E como aqui não cabe uma cama grande, até cabe, mas é... Vai ficar apertado por causa dessa mesa. Então aí a gente preferiu colocar um colchão por enquanto, né? E tira e põe, né? Exatamente. Mas tem uma coisa que o meu quarto tem que o teu não tem, baby. Pega lá, baby, ó. Ó, ó. E eu fico no ventiladorzão. Você fica no ventiladorzão, velho barulhento. E eu fico aqui no talento, ó. E ali tem um big de um guarda-roupa também grande. E aqui é uma mesinha também pra colocar computador, mas eu nem coloco. Fica só aqui o meu DJI Ronin. É uma mesãozinha, né? É. É, pra colocar a TV ali, ó. Então aí aqui é onde faz a minha ilha de edição. É aqui onde a mágica acontece, rapaziada. Exatamente. Como eu disse, todos os quartos que tem banheiro, essa aqui também tem o banheirinho, ó. Não é muito grande? Não é muito grande, mas já é interessante. E como vocês podem ver, eu acho que eu tenho mais produto de beleza do que eu sei, Chef. O meu fica tudo guardado nas gavetas. Ó, vamos então mandar o próximo vídeo, então? Quem tem mais produtos de beleza, de rosto, de corpo, de tudo? Mas vale com isso aí comprar? Não. Porque não tem quase nada. Não, tem que... O que tem hoje. Ah, é certo? E eu acho que é isso, rapaziada. É, aqui vai pro... Aqui é o corredor que vai lá no, no, no... Lá. Lá. É o corredor que vai lá. Foi lá, amor. Lá em cima dessa coisa. Suíte principal. É, suíte principal. Daí aqui, o elevador, ele sai dentro da casa. É, esse elevador, ele é diferente porque... É, esse aqui, ele sai dentro de casa. Aqui, ó, é nossa casa. Faz parte da nossa casa, essa parte aqui. Fecha a porta. Exatamente. Essa porta fecha. E aqui é a nossa casa. Então, quando o elevador para, ele já para na porta da sala. Agora, aqui é o elevador que todo mundo usa, né? Que é o de serviço. Então, esse elevador, todo mundo usa. Agora, aquele ali, é meio que exclusivo, né? De quem é morador desse apartamento. E aqui, até, a gente tava pensando em decorar aqui. Fazer uma parada legal, mas... Né, chefe? Tá, desanima. Por enquanto, não, né, gente? Vamos ver como que vai ser. E aqui, tem os brinquedos do chefe, hein? Que é temporário também, né? Aí, tem escorregador, tem as coisas... Um brinquedo, né? Porque os brinquedos dele ficam no quarto. E aqui, 300 motoquinhas também. A gente, na verdade, a gente não tem... Não tinha pretensão de sair daqui. A gente gosta do local. Pô, quem não gosta, né, rapaziada? Isso aqui é um apartamento de luxo, né, rapaziada? É de frente com a praia. Então, assim, esse apartamento aqui, pelo que a corretora falou pra gente, ele é o segundo maior de Vila Velha. Quantos metros quadrados? 345. 345 metros construído. Então, ele é o segundo maior. Parece que tem um aí que é maior. E a galera vai perguntar, chefão, é casa própria, apartamento próprio? Não, não. Até porque, se a gente fosse comprar, não seria um apartamento. A gente iria comprar uma casa. Onde tem uma privacidade, assim, onde você não fica com o vizinho colado em parede meia. Você pode fazer churrasco. Você pode trazer família. Aqui é limitado. Na visitas, entendeu? Então, não pode trazer todo mundo. Você não pode fazer um churrasco que tenha fumaça. Tem que ser só elétrico. Então, assim, muita coisa. É muita regra que tem que seguir, obviamente. Mas é bem ruim pra gente que vive do YouTube e tem que mostrar muita coisa pra você. E muita coisa a gente não pode fazer. Então, aqui é alugado. Vocês vão me perguntar qual é o valor do aluguel. Rapaziada, o valor aqui em contrato é de aproximadamente R$6.500,00 mensais. Porém, pode chegar até R$8.000,00 aí. Depende dos gastos. Esse mês, por exemplo, foi R$8.000,00 aí pro bolso de outra pessoa. Então, assim, eu tenho casa própria no Paraná. Não minha, né? Da minha mãe. É casa própria. É uma casa bem simples, né? Não é essa que eu mostrei no vídeo aí que ela tava na casa de madeira. Não é. Ela tem uma casa de material, uma casa própria. É uma casa até boa pra morar. Mas lá a gente não conseguia produzir conteúdo. Por isso que a gente mudou. E hoje a gente tá no Espírito Santo. Vocês vão falar, nossa, mas é caro o aluguel. É caro, rapaziada. Se você quer morar num local que tenha essa proporção, né? Essa qualidade. Então, o valor é caro. Se eu quiser morar mais pra lá, eu vou pagar muito mais barato. Mas um apartamento, além de gigante, ser o segundo maior de Vila Velha, é de frente capar. E olha o tamanho da sacada, né? Compensa de certa forma. Obviamente que compensaria 100% se a casa estivesse toda funcionando, toda revisada. Mas queima uma luz aqui, um chuveiro não esquenta, o outro não sei o quê. Então é um monte de coisinha, né, chefe? Que deixa a gente assim, ah, não, a gente não quer ficar aqui. Então, assim, a gente talvez vai procurar outro lugar. Mas eu quero que vocês deixem a opinião. Se a gente deve ficar, se vocês acham que não compensa o local, não é tudo isso, a gente procura outro. Eu não sei o que a gente vai fazer, sinceramente. Mas decorar esse lugar aqui, eu creio que não vai acontecer. Mas o local em si, a localização é boa, né? É totalmente seguro, rapaziada. É... O carro fica numa garagem totalmente segura. Tem três vagas de garagem, então, assim, é uma espação bem bacana. E é que você sai da avenida e já entra dentro do apartamento, sabe? É muito rápido a saída e a entrada, então, assim, a gente gosta dessa facilidade, né? Mas... Ah, mas tá comendo de novo, é o nono pão. Eu sei. Comprou 25 pão e só 20 ela já comeu. Então, aqui, ó, fica também um brinquedo do chefinho. O chefinho fica brincando aqui. Fica onde? A gente pode brincar aqui, ó. Brinca ali? Porque os bebêzinho podem brincar comigo aqui. É, ele nem senta ainda, cara. Filmou, mãe? Aqui, ó. Ele fica ali nas cadeirinhas dele, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vamos ver se... Nossa senhora. Agora aqui, assim, ó. Nossa senhora. Rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado aí. Deixe a sua opinião abaixo aí. O que vocês acham dessa loucura? Desse lugar top que a gente tá morando aí. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo simples, tá bom? Foi de coração pra vocês, já que vocês pediram bastante. E acompanhe a gravidez da chefa. Em breve tem novidades da gravidez da chefa, tá bom, rapaziada? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço pra todos vocês. Fiquem na paz e lembrem-se. É o chefões? Sempre, moleque. Valeu. É o chefões? Sempre, moleque. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.